Eu perdi, mas não estou surpresa. Ah, ela já aproveita a ligação. Tá, então é só voltar. Que triste, já vamos embora. Que triste, cara. Eu estava gostando dela. No começo ela estava bem insuportável. Com aquele estiliquinho dela, aquela coisa irritante. Mas agora eu tinha gostado dela. Não é possível que acabou a DLC. Não, deve ter alguma coisa depois que termina, né? Sei lá, tem que capturar os três lendários lá. Ah, é o... O Zito tinha falado para eu ver se registrou na Pokédex. Cadê? Vamos ver se registrou. Aí eu peguei um prêmio. E o próximo é um Pepebar. Vamos ver aqui. Nossa, falta pouquíssimo Pokémon para eu completar ela. Ah, registrou, Zito. Aqui, ó. Registrou. A minha também não. A minha registrou. Tá. O que é que é essa menina que é? Ah, mas quer que a gente ajude ela a um Pokémon que ela caça desde pequena. Ah, tá. Eu tenho que batalhar com ela. Não. Tem que estar verde? Por que é que tem que estar verde? Pera aí. Ah, entendi. Será que é um bug? Não. Registrar ele registrou. Entendeu? Mas eu não sei por que que tá com esse erro. Deixa eu ver aqui. Não, vai. Vamos pra direita. Ah, não. Zito, é por causa de ser lendário. Ó. O Koraidon e o Miraidon também estão. Tá vendo? E eles estão registrados. Eu acho que é justamente por ser lendário. Ah, tá. A menina queria batalhar. Mas ele registrou sim, viu? É... Não. Opa, opa. Tem um revive aqui. E um revive aqui. Ou, eu apanhei também, porque eu sou um imbecil, né? Só um minutinho. Ó. Eu tenho item de equipar. Se eu não me engano... Opa. Nossa, cara. O jogo. Pelo amor de Deus. Eu podia ter... Eu acho que eu tenho item. De aumentar ataque psíquico. Quer ver? Ah, eu acho que é bom. Aqui, ó. É uma armota, né? Eu apanhei porque eu queria. Sério? Aí sim. Ah, era você que iria batalhar, não era? Eu nem sei se ela vai ser difícil. Ela parece... Alguém que eu conheço. Ela parece... Ela parece... O olhar dela é igual do cara do Pokémon Legends. O Ad... O... É Adaman? É Dayman? Alguma coisa assim. Que ele era do clã Diamond. Vamos dar um sidekick. Opa. Perdão. E o próximo é um Lithium. Nem vou trocar. Nem vou trocar. Não, eu errei o atalho. Ó, é muito bom. Fica aflincha disso. Tá ótimo. Ah, os da DLC do Scarlet. Quais são os exclusivos da DLC? O que é isso? Blood Moon Beast? O que é isso? Ah, é um Ursaluna. Que ela está procurando Ah tá Ele tem uma marca amarela Mas quando ele está nessa Lua de sangue Lua vermelha Ele fica com a marca diferente E aí ele é chamado de Blue Moon Beast Ah ela vem de Sino Quem não sabe Sino É a mesma região de Rissui Chamava Rissui no passado Ah então tem uma missão com ela Ah tá Então aí ela vai Tá a gente tem uma missão com ela Deixa eu fazer Deixa eu falar Finalizar Tá aqui Timeless boots Tá Ah o Gligar é exclusivo do Scarlet? E o Cramorant? Ah não sabia não Então acabou Pô que Curto É que eu fiquei rodando né Depois Takami Book 7 Ah Eu acho que eu sei que item que é esse Carmine Kieran Ah então A Carmine e o Kieran Eles vão precisar voltar Pra Blueberry Academy Um pouco antes né Ah eu vou perguntar por que De novo Minhas sinceras Oh muito obrigado Muito obrigado De novo Minhas sinceras desculpas Mas existem algumas coisas Que precisam ser feitas A respeito Tipo pra eles irem Na grande cratera E eles precisam voltar né Infelizmente o irmão não está se sentindo muito bem E estou aqui pra dizer De qualquer modo Assim como Como você já sabe Esse vilarejo É onde eu nasci E para ser honesta Eu não gostava muito De estrangeiros Vindo até aqui É como se eu sentisse Que a minha casa Estava se tornando Um ponto de Uma armadilha de turistas Para um bando De estrangeiros Ignorantes Nossa Mas Como passamos Como nós passamos Muito tempo juntos E Fizemos coisas Que eu não imaginava Que faríamos Vocês todos são Ah ela está elogiando Falando que todos são muito legais E etc Eu não deveria ter jogado Tão rápido As pessoas Sem saber nada Sobre elas Então Eu acredito que o que eu gostaria O que eu estou tentando dizer É que eu me diverti Obrigado a todos vocês Por visitarem Minha vila Ah que legal Ela Especialmente você Ah bacana É Estou grata Que você veio nos visitar Você veio nos visitar Eu digo Não quer dizer Que é um adeus Para sempre A Blueberry Academy A Academia Blueberry É Cheia de grandes Treinadores E Você deve visitá-la É melhor que você Visite logo Que é A Academia Da próxima DLC Ah E antes que eu me esqueça A A Blueberry Ela fica em Unova No oceano De Unova Isso não é Adelso Ok Definitivamente Nós vamos Nos ver novamente Vamos mesmo Porque ela vai estar Na Blueberry Quando a gente for Na próxima DLC Qualquer modo A viagem acabou Que droga Que droga Tinha tudo Para ser uma DLC Mega foda É muito bonitinha Emocionante Com uma mega lição De moral Mas porra Que curta Vai Doze horas Eu tive doze horas De gameplay Porque eu fiquei Rodando Eu preciso Eu preciso Me tornar Eu preciso Me tornar Mais forte 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 E o moleque Pirou Moleque Pirou Você Basta você Esperar E que o moleque Vai vir De vingancinha Para cima De mim Continua Não Não Vai A história Da DLC É muito legal Mas a DLC É muito curta É triste Ser tão curta Assim Triste Tem uma moça Aqui Ah é você Deixa eu falar Com você De novo North Provincia Mano Onde é isso Em Paldeia Ah tá aqui Achei Então Mas onde que tem uma cachoeira Aqui que eles foram Tá eu vou vir pra cá Eu vou Eu vou Só quero ir ali Então Tomara que a parte 2 Seja boa Né Porque assim Obviamente Tá É Vou falar um negócio Que Que também a gente Precisa ser sincero A DLC Ela tem duas partes E o que dá-se a entender É que a continuação Estará relacionada É o que se entende disso Né Mas É Obviamente né Fica parecendo que você jogou Um Um Conteúdo Incompleto Né Ah esse aqui eu não tinha pego Aí eu já pego né E aí fica parecendo que tá incompleto né Mas É Eu entendo Ele tá incompleto Porque a gente vai ver a Carmine de novo Ela vai estar A gente já sabe Que a A academia que a gente vai na segunda parte É a Blueberry Academy Né Então E teve Como eu falei Desde o começo Tava na cara Que o Kiki Ele ia virar Tipo um vilão E Ele Moleque tá Loucaço E é isso que ele vai virar Ele vai virar um O que aconteceu Ah Tem a dó né Ele vai virar Meio que o vilão Né Alguma coisa E acredito eu Que Terá alguma Porque né O Terapagos Ele vai aparecer Nessa parte E deve ser Uma parte maior Da DLC mesmo Porque vai ter O Terapagos Vai ter uma série De coisas E Que vão aparecer Nessa DLC Né Ai não Blissey Não aguento mais Ó A única coisa Que eu quero ver É a seguinte Sai Aquele casal Teve um casal Que eu enfrentei Será que é aqui Que eles estão Só vou ver Se é ali mesmo Ah sim Provavelmente 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 Não vão fazer A Game Freak Ela tem a tendência Ela tendencia Sempre Quando fez Pokémon Se bem que É não Quando fez Pokémon Sword e Shield Ele tinha O jogo tinha Duas DLCs Né A primeira Ela era mais curta Porque eu lembro De ter jogado A primeira E ela curta Pra caramba Mas a segunda A segunda Era maior Nossa A segunda Era bem maior Aqui Tá nublado Vai entender Não é que ela Pede A Quando Quando você Fala com Com o casal Riquinho Eles falam Que Tipo Eles acabaram De chegar Lá E aí A mulher Fala pro cara Ai Eu queria visitar Aquela cachoeira Em Paldeia Aí ele fala Nossa Mas a gente Acabou de chegar Aí ela Ah eu sei Mas é que eu gosto De lá E tal E aí Ela vem Será que é Essa cachoeira Aqui Só que tipo assim Fica em aberto Onde que é Entendeu E aí Quando eu falei Com a moça Ela falou Falou Não Ó Eles foram Na Numa cachoeira Que fica Na província Norte A província Na Área 2 Norte Província Então Teoricamente É pra ser Aqui Em algum lugar Por aqui Eu sei Que tem uma Cachoeira Aqui É Nossa O duro Que eu acho Que tem Eu vou ter que Olhar Todos esses Aqui não é Porque aqui É a área 1 E aí A garota Fala Ah não Ó O senhor E a senhora Tal Eles foram Pra Pra essa Área É Sai E aí Eu queria ver Se é alguma Coisa Se é alguma Missãozinha Algum item Que eles dão Aqui ó Aqui é uma Cachoeira Não tem Ninguém Aí pra lá Tem outra Mas morreu Também Acabou É só essa daqui Aí eu queria ver Se tem alguma Coisa relacionada Porque eu achei Muito aleatório Ela falar Especificamente O local Onde eles estão Pra que Ó Tem Aqui tem outra Cachoeira Não tem Ah é aqui É aqui mesmo É aqui mesmo Tinha até um ponto Marcado Tá A cachoeira É essa Porque todo mundo Tá falando Dela Ali eles Olha No fundo Eu não tava Tão louco Ah Então Pra quem quiser Saber Onde eles estão Ó Bem aqui Do lado Do Na parte de cima Da cachoeira O que será Que é Essa missão Deles Ah Então Esse é um dos Dez Lugares Tipo De Paldeia Você está Correta Minha querida Minha querida Onari Onari Né Essas são As Fury Falls As cachoeiras Ferozes Eu Eu imaginava Eu tava com a expectativa De que seria algo Mais grandioso Eu Consigo Realmente Sentir A energia Positiva Que escorre Pelas Águas Por aí Meu senhor Eles são Muito doidos Muito engraçado Eles falam Que eles falam Tipo assim Eles falam Olha Uma comum Um ser comum Uma pessoa comum Esse é o mesmo De antes Seus olhos Não estão Te enganando É aquele Comum Aquele De antes Será que Pode ser Destino Ou Coincidência Ou talvez Ele tenha Vindo aqui Por causa Da energia É tipo Energia Do glitter Nossa Ela me Deu 15 Big pearls Agora Muita atenção Caro Comum Né Dinheiro O que que é Dissimilar Para Ah É tipo Que vai até Energia Positiva Alguma coisa Traz Calmaria Estabilidade Essas Pérolas De sabedoria Elas São Muito Profundas Para Uma Mera Criança Vamos lá Billy Eu gostaria De ir Para Algum Lugar Mais Remoto Um Lugar Não Muito Famoso Ou Renomado Ou Qualquer Coisa Tá Tem um Lugar Que tá Na Borda Entre A Área Sul A A Província Sul Da Área 5 E A Área 1 Vou Tirar Um Brincos Aqui Para Não Esquecer Tá Ó Eles Estão Aqui Se Você Já Batalhou Com Eles Na DLC Eles Estão Aqui Ó Na Fur Falls Ela Fica Nessa Região Aqui De Paldeia Ó Na É Perto Do Desse Lugar Aqui Ó Onde Pega Um Lendário Do Fire Skull Shrine Bem Aqui No Cantinho Bem Aqui No Cantinho Aí Agora Eles Falaram Que Eles Vão É Na Área 5 Eu Acho Eu Tenho A Ligeira Impressão Que Eles Vão Estar Aqui Ó Por Por Aqui Ah Pipa Por que Que Você Tem Essa Impressão Porque Eles Falaram Que Eles Vão Estar No Paralelo Entre A Área 5 E Área 1 Eu 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 Vou 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 Pô Que Eu Acho Que É Por Aqui Porque É Bem Na Tá Vendo É Bem Na Divisória E Ele Falava Que Era Na Divisória Pelo 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 Tá Dando Entender Eles Estão Indo Em Lugares Da Dos Lendários Né Dos Guardiões Aqui Do Jogo Então Eu Acredito Que Seja Tipo Um O que Eu duvido Muito Né Se Alguém Pegou O Jogo E Não Explorou Essas Partes E Aí Meio Que Força O Jogador A Ir Lá O Que Eu Acho Difícil Não Agora Eu Não Sei Pode Ser Qualquer Lugar Ela Falou Que Ela Queria Um Lugar Remoto Olha O Zé Lutinho Ah Eu Caí Na Franda Pô Eu Ixi Tá Eu Só Tenho Que Agora Achar Eles Né Aqui Foi Onde Eu Marquei Jogo Nossa Cara Vai Ser Um Rol É Achar Eles Né Porque Beleza Eles Falaram Mais Ou Menos Onde É Tá Chega Chega Mais Perto Que O Jogo Demora Para Carregar As Coisas Estão Por Aqui Ter Teria Que Ser Bom Tem Toda Ah Tem Aqui Também Mas Não Faz Sentido Ser Mais Para Lá Que Aí Ele Sai Um Pouco Da Parte Do Do Remoto Eu Vou Subir Que Também Esses Lendários Aqui É Uma Coisa Que Nada Né Ó Aqui É A Área 5 E É Eu Achei Que Eu Não Tinha Pegou Você E Ela Falou Que Era Um Lugar Remoto Entre Ele Falou Né Era Um Lugar Remoto Entre As Duas Áreas Mano Onde Eles Estão Peraí Não é Aqui Que Tem Uma Praia Mas Aí Não Tá Entre Elas Né Tem A Praia Aqui Pra mim Não Faz Muito Sentido Ser Na Praia Não Que Aí Sai Do Rolê Que Eles Estavam Falando Né De Ser Será Que É Lá Em Cima Tá Entre As Duas Áreas Também E É Um Lugar Remoto É Vamos ver Ah lá Achei Tá Então Outro Lugar Que Eles Estão Eu Vou Marcar Aqui Um Lugar É Aqui Eu Douro que Não dá Pra Colocar Um De Pin Né Tá Eles Estão Ficando Perto Realmente Já É O Segundo Lugar Que Próximo Do De Um Lendário Nossa Lugar Rui Tá Eu Achei Que Eles Iam Ter Batalha Mas Não É Só Ela Vai Me Dar Nossa Eu Vou Ficar Rico 15 Nuggets Ah Ela Falando De Novo Um Negócio De Dinheiro Cara Que Pesado Eles Estão Falando Tipo Ah Você Tá Perdendo Você Tá Dando Conhecimento Pra Uma Pedra Comum Tá Ela Ela Vai Pegar Uma Fruta Que Só Tem Na Terra De Kitakame Tá São As Maçãs De Kitakame Ah Eles Vão Voltar Pra lá Povo Do Oco Tá Então Eles Voltam Pra 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 Que Tacano As 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 Eu tenho A Legeira Impressão Que Isso Daqui Aumentou Tá Tá A A A Missão Da Menina É Pra Cá Né E É Enfrentar O Urso Aluna Lá E Onde Eles Estavam Na Segunda Vez Aqui Ó Ponto De Referência O Grass Weaver Shrine Weaver Sei lá Como é que fala Esse lugar Vem Aqui Sobe Aqui Em cima Bem Aqui Em cima Pra Pegar Um Ponto De Referência Melhor Tem Uma Montanha A Gente Tá Praticamente De Frente A Uma Montanha Gigantesca Que Tem Na Área 2 Tá Vendo Ó Aqui É A Cidade De Los Platos Que É A Primeira Cidade Que A Gente Vai No Jogo Aqui Tem Uma Montanha É De Frente Pra Montanha Segundo Lugar Que Eles Estão Agora Bora E Nossa Minha Labyrinthite Agradece Eles Falaram Que Eles Viam Pra Paldeia Mas Eles Não Falaram On Pra Paldeia Não Pra Kitakami Tá Eles Deram A Dica Que Eles Vão Comer Maçã A Menina Tá Aqui Ah Tá Será Que Ela Fala Já Até Sei Já Falou Ela Falou Que Eles Estão Numa Fazenda Numa Fazenda De Frutas Aqui Em Kitakami Fazenda De Frutas É Pra Cá É Onde A Gente Pega A Maçã Pra Evoluir A Massazinha Lá Que Eu Esquistou Então É Só É Derrapei Posso Seguir Com Esse Jogo Bugado Então É Pra Cá Né Eu Não Sei Que Eu Estou Olhando Eu Já Capturei É Aqui Não É Cadê Vocês Não Vocês Estão Aqui Ah Não Sei Que Vocês Tenham Perdido Se bem Que Não Pode Ser Na De Cima Né Não Mas Não Mas Que Inferno É Tá Poderia Ser Na De Cima Mas É Próximo Da Onde Eles Estavam Né Será Que Eles Voltam É Então É No Outro Lado Ah Eu Não Vou Usar O Fly Mas Eu Pensei Que Era Aqui Porque Fazenda Tá Tá A Outra Também É Fazenda É Maior Mas Essa Aqui Também É Eu Considerei Essa Porque A Casa Tá Do Lado Ah Tá Mas O nome Chama Apple Hills Então Era Óbvio Que Ia Ser Aqui Né Agora Vai Agora Se Vira Nos Trinta Pra Achar Eles Bom Será Que É A Última Deles Ai O Texto Dela É Tão Superficial Que Dá Até Preguiça De Ler Mas É Um Jardim Pequeno Para Você Minha Querida Ai Meu Deus Do Céu Nossa Não Dá Até Preguiça Você Deve Estar Brincando Muito Obrigado Pela Correção Dele Ai Meu Deus Do Céu Rico É Foda Né Porcaria Ela vai Batalhar É Vai ser Uma Batalha Quero Vai O Nery The President Of O Que É Hilt Ela É De Uma Família Rica De Paldeia Mas Você Era Fraca De Boa Outra Não Não Percel Me Deu Eu Apanhei Né Ah Mas Eu Acho Que Um Psy Que Ele Já Vai E O Percy A Da Essa Sensação De Família De Rico Né De Um Gato Rico Etc A Luzerat Ganhei 17 Mil Dela Vé Meu Deus Do Céu Vamos 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 Seguir Nosso Caminho Para Amai O Maior Corpo D'água De Paldeia O Maior Corpo D'água Nossa É É Aquele Lago Não É Eu Não Preciso Esquentar A Cabeça Posso Ir Aqui Perguntar Para A Moça Ela Vai Me Falar Agora Fica De Noite Aqui Ela Ela Vai Falar Corpo D'água Em Paldeia É Um Lago Né Minha Querida É Um Lago Maior Lago De Paldeia Cadê Ele Poderia Ser Aqui Que é Oceano Né Mas Não É Eu acho Que é O lago Mesmo É o lago Gente Nossa Eu girei O bagulho Eu tô Tontinho Eu acho Que Inclusive Eu acho Que eles vão Estar Bem Por Aqui Não Então Eles Não Sei Qual Que é A Funcionalidade Deles Não Se é Só Pra A gente Ganhar Item Vender Ainda Não Entendi Não Tá Acontecendo Aqui Uma Nossa Outbreak Nossa Onde Será Que Eles São Bate Ali Ah Não Foi Ah Mas Deve Ser Por Aqui Se bem Que tem Várias Áreas Aqui Tem Tem Várias Ilhas Não Porque Acredito Eu que Não Porque Não É todo Mundo Que pode Ir Na Área Zero E E Quando Ela Falou Corpo D'água E Eu li O texto Da Moça Ela Fala Ai O que Que Poderia Ser Um Rio Um Oceano E a Última Coisa Que Ela Fala É Um Lago Talvez Do Do Jeito Que É Eles Estão Em Alguma Ilha Desses Lagos Mas Na Área Zero Não É Porque A A Professora Queria Ir Na Área Zero E Eles Não Permitiam Porque É Muito Perigoso A Gente Pode Porque A Gente Ganhou Delete Aí Eles Liberaram Tô Dando Uma Volta Pra Ver Se Realmente Não É Nessa Ilha O Que Eu Acho Que Não É Aqui Não Entra Né Não Então Não É Nessa Ilha Tá Então Tem Quantas Ilhas Tem Um Monte Vamos Dar Aquela Vortinha A Não Se O Jogo Liberou Área Zero Pra Eles Aí Tem Um Furo Nossa Um Baita Furo De Roteiro Porque A Professora Eles Não Deixaram Poderia Ser Na Margem Também Né Nossa Tem Uma Batalha Aqui Não Mas Ela Falou Que Ela Queria Vis Bom Ela Poderia Estar Olhando De Fora Né Ela Foi Bem Específica Agora Poxa Meteu Saberá Jesus Onde Eles Estão Agora Não Vai Resolver Mas Tudo Bem Nossa Eu Pus Pus a Câmera Pro Lado Não Tava Aparecendo O Especrico Pronto Acabou E Se Se Jogo Liberou Para Ir Para Area Zero Tá Cagado Esse Dei O Tanto De Coisa Que A Game Freak Fez Aqui Que Tá Cagado Não Me Surpreenderia Ó Aqui Não É Que Que É Ali Eu Acho Que Não É Na Beira Do Lago Deve Ser Numa Dessas Ilhas Mesmo Ó Mais Um Brilhando Ali Que Que Passou Nossa Bate Na Frente Do Bicho Eu Capturei Você Né O Dondoso Tá Tem Outra Ilha Ali Mas Gente Onde Que Será Que Esse Que Eles Estão E Eu Nem Fiz A Missão Da Orsa Luna Né Também Não É Aqui Esse Bicho É Pistola Né Ah Pode Ser Ali Juro Que Agora Vai Começar Aparecer Um Monte Desse Olha Que Legal O Jogo Travando Nem É Uma Novidade Ai Meu Deus O Bicho O Jogo Do Nada O FPS Volta E Fica Mó Rápido Pode Ser Que Seja Por Aqui Caramba Onde Mais Tem Ilha Aqui Eles Poderiam Estar Aqui Aqui Tem Essas Duas Aqui Que Eu Não Olhei E Tem Uma Para Cá Ou Toda A Extensão Do Lago Né Chovou ali Porque as vezes Eles Não Estão Dentro Do Lago Eles Estão Olhando Porque Ela Falou Que Quer Ver E Se Ela Quer Ver Ela Está Olhando De Fora Ela Poderia Estar Aqui Em Cima Também Nossa Que Rolezinho Mais Porque Aí Ela Tem A Visão Não Tem Ela Tem Ainda Que Ela Tem Uma Visão Do Lago Mas Não É Também Então Vamos Para Lá Tem Uma Ilha Aqui Pode Ser Ali Da Ponte Ou Daquela Outra Torre Tem Três Torres Aqui Em Volta Do Lago Ó Vamos 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 Que Essa Daqui É a Última Ilha Não É Desse Lago É O único Tem Tem Eu Já Peguei Né Já E Ah Não Tem Essa Aqui Também Gente Onde Que O casal Se Enfiou Deve Ser A Última Cena Deles Porque Agora Ficou Difícil Não Me Surpreenderia Se É A Mais Difícil A Última Nossa Quase Que Pega Onde Está Os Bichinhos Que Sumiu E Não Aparece Meu Pai Amado Zinho Meu Senhor Onde Que Vocês Estão Onde Estará Ah Falei Eu Tinha Certeza Que Tava Numa Ilha Meu Pai Amado Esse É O Famoso Cacerroia Lake Cacerroia Não Sei Como É Falo Ai Nossa Os Assuntos Tão Acho Que É Não Só O tamanho A Profundidade São os Dois Né Tudo Bem Ai Meu Senhor Amado A Loft Monta Loft É Pequena Não É Com A Pura É Neve Branca Meu Senhor Amado Eles Não Param Ai Eles Foram No Lugar Que É Mais Difícil De Enxergar Qual Que É O Lugar Que Eles Foram Eles Vieram Pra Cá Olha O Tamanho Dessa Porra Tipo Eu Não Faço Nem Ideia De Onde Eles Estão Acho Que Aqui É O Lugar Mais Alto Né Se Eles Vier Pra Cá E Tiver De Roupinha Dessa Roupinha Aí Aí É Ó É Teoricamente Era pra Eles Estar Por Aqui Porque É O Lugar Mais Alto Será Que Eles Estão Aqui Pra Aba Então Cadê Eles Ou Não É Ali Tá Deveria Ser Né Porque É O Lugar Mais Alto Ali É A Cidade Lá Do Do Ginásio Subir Às vezes Eles Estão Em Algum Lado Específico Né Às vezes Eles Não Conseguiram Subir Tipo Tem lugares Aqui Nossa Eu achei Que Era Eles Até Soltei O Pokémon Porque Eu achei Que Era Eles Caramba Onde Que É Será Será Que É Pra Cá Não Também Meu Paizinho Pai Te Insisto Onde Mais Tinha Um Lugar Aqui Em Paldeia Poderia Ser Aqui Deixa Prover Porque Ali Também É Um Ponto Alto Tem Um Ponto Alto Ali E Ele Falou Que Ele Não Ia Loft Não É Acho Que Loft Não É Muito Alto Cara Eu Não Sei Eu Larguei Mão Agora Tinha Tinha